Antes do intervalo, eu quero colocar aqui um convite do professor Ademir Ramos. Amanhã, os amigos do poeta, do escritor, Márcio Souza, que faleceu esse mês, vão fazer uma homenagem a ele lá no Projeto Jaraqui, lá no centro da cidade de Manaus. O professor Ademir Ramos, lá do Departamento de Antropologia da Universidade Federal, tem um convite a fazer, de Ciências Políticas, o professor Ademir, do Departamento de Ciências Políticas da UFAM, tem um convite para os amigos do escritor Márcio Souza. Coloca aí, Josnaldo. O Projeto Jaraqui estará fazendo uma homenagem ao escritor amazonense Márcio Souza, que faleceu recentemente. Estaremos reunindo os familiares sobre a coordenação do professor Márcio Souza, seu irmão mais novo, os seus sobrinhos, seus parentes, amigos, estaremos lá reunidos na Praça da Polícia, no coreto do Projeto Jaraqui, para fazer um tributo a esse escritor amazonense, Manauara, da Gema, que nos deixou um legado muito importante para a história da cultura do Amazonas. É neste sábado, a partir das nove às doze horas. Nós contamos com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, que nos doou livros e que nos está dando apoio para a gente fazer esta homenagem e lamentar a perda deste companheiro que partiu deixando-nos muita saudade, uma grande lacuna. Você é nosso convidado. Participe.